CWB CWB Curitiba, Paraná 2017 Vem Diz É refrescante, escultura exuberante Com belas curvas dopantes de uma beleza estonteante Pulsante e vibrante no ar No seu jeito de olhar Cada segundo tem que saber como aproveitar Dos parques, nos bares, na rua, ao vento Quero saber Eu me sinto abraçado a cada momento Essa é a visão de um forasteiro Que pela bela cidade demonstra amor verdadeiro É a conetora como Calcutá Mas quando tá dobrado fica difícil de acreditar Que é uma Santa Bela Amistar Dias mais gelados que uma voz free De manhã sol harta, de chuva a noite volta abrir Liberdade de expressão a gente encontra aqui Viscigenação de povos pra cultura expandir Intrigante como um poema de Nemis Suave e imponente como uma tosse de whisky É pelas ruas que eu te vejo de frente Nas calçadas me parece bem diferente Mas talvez seja só minha mente Vai saber me diga quem te entende E nessa vida queria ser um pássaro Ir lá de cima ver tudo que eu passo Outra perspectiva talvez seja o caso De venta ventania pra poder sentir a brisa Um dia de sol é a verdadeira arte Curtir com você pelas praças e parques E se vier chuva pra mim tá sussa Minha alma tá limpa mesmo se a blusa tá suja E que nunca mude esse clima entre nós Se eu vou na ciclovia tô sempre na paz Não é uma questão de ver quem é melhor Que o que todos pode ser eu sei que você é capaz Música 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 Tchau.